Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir a sua ajuda. Curte, inscreva-se e ative o sininho. Agora bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo do Canal do Digão. Hoje eu vou passar pra vocês aqui, ó, mais um produtinho que chegou pra mim da internet. Vamos abrir, vamos ver o que chegou pra gente aqui. Voltando aqui, ó, já abriu o pacote, tá? Comprei, pessoal, essa Hang Line, comprei pela Shopee, achei num preço fantástico, tá? Então tá aqui, acabou de chegar, vamos abrir, vamos ver a qualidade do produto, beleza? Então ele veio com essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar só com uma mão, né? Vamos ver. Ó, ele é de 10 polegadas, tá? Deixa eu deixar essa parte aqui. Ele vem com tripé também, olha que bacana. Depois a gente vai dar uma olhada nessa qualidade aí. Então, ó, ele vem com esse Hang Line aqui, ó, é de 10 polegadas, tá? Ó, e ele vem com um suportinho também, olha lá, de celular, tá bom? Então vamos abrir aqui, puxar ele depois na caixinha. Então ele é bem facinho, ó, já tirei a caixinha aqui. Agora tá vazia, tá? Tá vazia, caiu aqui no chão, peguei. Ó, então aqui tá o LED, né, na verdade, né? Que é o LEDinho. Aí ele vem com essa pecinha aqui. Ele vem com essa outra aqui também, que eu vou montar. Com esse daqui e com essa parte aqui, tá bom? Que eu vou fazer a montagem aqui, certinho. Então agora vamos tirar daqui pra gente dar uma olhada. Bom, pessoal, eu achei que ele viria todo desmontado, mas não, tá? Ele já vem montadinho, ó, bonitinho aqui, ó, tá? É só esticar ele aqui, levantar, montar o bichinho aqui, ó, tá? E aí botar pra funcionar. Então eu vou fazer isso e já já eu volto aí com ele funcionando pra gente dar uma olhada. Pessoal, voltando aqui então, aqui está ele montadinho, tá? Ele é bem fácil, tá bom? De montar. Eu só conectei, né, essa parte aqui com essa daqui. Aqui também e rosquei aqui. E essa parte do LED, coloquei aqui nesse tripé, tá bom? Ó, então ele está montadinho, bonitinho aqui, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou ligar aqui, ó, já deixei conectado, tá? Ele liga o regadorzinho de celular comum, tá bom? Então conectei ele aqui, já está ligado. Então agora ele vem com essa parte aqui, ó. Ele está demonstrando que ele está funcionando. Clica uma vez, ele liga lá. Tá bom? Ele está com uma luz mais amarelada. Deixa eu desligar esse outro aqui. Ó. Legal? Então ele está com essa luz amarelada, tá? Então eu só cliquei aqui. Agora eu vou clicar nesse daqui, ó. Esse do meio aqui, ó. Pra ele mudar a tonalidade, ó. Olha lá. Agora ele já ficou mais branca, tá? Agora bem amarela. Agora branca novamente. Aí agora mais branca e amarela. Aí ele tem essa parte aqui, ó. Um menos e um mais. Que é pra deixar mais forte. Quanto mais você aperta, mais forte. Quanto menos você aperta. Na parte menos, ele vai ficando mais fraquinha. Tá bom? Legal? Isso a mesma coisa acontece com a branca, ó. Menos, ó. Vou apertando, ó. Ele vai escurecendo. E ele vai clareando cada vez mais. Tá bom? Pessoal. Então ele está aqui. Está funcionando bonitinho, tá? Se você ficou interessado em saber quanto que eu paguei nesse hangline, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Na descrição o link da compra. Já vou adiantar pra vocês. O valor é maravilhoso. Tá bom? Só pra ter uma ideia. Aqui na minha cidade, eu encontrei, dessa mesma forma aqui, por R$ 130,00. Lá na Shopee, pessoal, eu já vou adiantar pra vocês que eu não vou aguentar. Paguei apenas R$ 55,00, tá bom? Então, uma ótima opção pra você também que está querendo revender esse produto aqui, tá? É um ótimo aparelho. Já vem com esse tripé por apenas R$ 55,00. Tá muito barato, tá? Então, se ficou interessado, só clicar ali, ó. Na descrição tem um link da compra. Só clicar. Vai ser direcionado pra lá. É... O meu eu consegui pegar com frete grátis. Agora você tem que dar uma olhada aí no Shopee. Aí se ele te deu cupom também de frete grátis. Tá certo? Pessoal, queria também pedir ajuda de todos aí. Eu estou tentando bater a meta de mil inscritos aqui no meu canal, tá? Então, se inscreve aí. Ajuda o Digão a bater mil inscritos aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a você que permaneceu nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? E deixe em comentários o que você achou. Valeu. Um forte abraço a todos. Falou. Tchau, tchau.